Em 2015, eu viajei pelo Brasil dando aulas em pós-graduações em relação à nutrição e síndrome de Down em todas as capitais do Brasil. Esse ano também dei aula na pós-graduação do Dr. Zan, também dou aula na pós-graduação da Universidade de Brasília e moro em Portugal, trabalho em pesquisa aqui também. Mas, esse ano aconteceu uma coisa bem interessante. Com as minhas pesquisas, desde 2015, esse ano nós lançamos, em parceria com uma empresa chamada FullDNA, um painel genético para avaliação de polimorfismos na síndrome de Down. Por quê? Porque justamente nós percebemos que as pessoas com síndrome de Down não são idênticas. Algumas inflamam mais, algumas têm mais problemas de glicação, algumas têm um estresse oxidativo um pouco aumentado, outras têm dificuldades na metabolização de nutrientes, sejam eles de vitaminas, de minerais, ou mesmo de carboidratos, proteínas, lipídios. Outras pessoas têm mais problemas mitocondriais, existem indivíduos com síndrome de Down com mais dificuldade de destoxificação, ou seja, de eliminação de toxinas, e assim por diante. Então, hoje o que a gente consegue fazer é um trabalho mais individualizado, principalmente nessa área de nutrição, principalmente na composição dos cardápios, e claro, especificamente na área de suplementação. Agora, nesse ano, que não foi fácil para ninguém, eu atendi também, além das pessoas com síndrome de Down, os seus pais, os seus irmãos, fazendo também exames genéticos, acompanhando mais de perto, porque muitos membros das famílias começaram também a desenvolver doenças, sejam doenças relacionadas à imunidade, podem ser alergias ou intolerâncias alimentares, ou mesmo doenças autoimunes, que são muito comuns nos pais de crianças com síndrome de Down. Tenho atendido também muitos pais com depressão de leve a grave, já diagnosticada, e claro, tenho atendido também esses familiares que não têm doenças ainda, e esperamos que não tenham, não desenvolvam, mas que estão simplesmente exaustos, sem energia para se cuidar, sem energia para cuidar dos outros. Então, é muito importante tratarmos a família inteira da pessoa com síndrome de Down, não só ela, mas todo mundo, ter esse olhar integrativo para todas as áreas, para alimentação, para saúde mental. Tem uma visita aqui. É muito importante que a gente tenha esse olhar global, esse olhar de saúde integrativa, não só para alimentação, mas para saúde mental. É claro que a alimentação é um dos componentes da saúde, tem atividade física, tem o descanso, tem o lazer, mas temos que ter esse olhar e para todos os membros da família, e nos próximos vídeos vou falar mais um pouquinho sobre isso. E aí E aí E aí E aí E aí